Nós estamos aqui na centésima décima companhia da Polícia Militar, vou falar agora com o Tenente Robson. Tenente Robson, ainda falando sobre segurança nas escolas, nessa semana a Polícia Militar se reuniu com o prefeito e as diretoras das escolas. Eu gostaria que o senhor nos falasse o que foi debatido e também sobre essa reunião que terá daqui a pouco com todos os professores de Piuí, que será realizada aqui na Escola Municipal Josino Alvim. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos os ouvintes da 100.3. Essa semana nós fizemos uma reunião com o prefeito municipal, com os diretores de todas as escolas, para debater sobre as operações que nós estamos fazendo, que é a Polícia Militar e sobre as ações que a Polícia está tomando frente a essa demanda das escolas. Na data de hoje nós teremos uma nova reunião com todos os professores do município de Piuí, na Escola Josino Alvim, para estar debatendo também essas ações. Certo. O senhor também esteve, no começo da semana, presente na reunião ordinária da Câmara Municipal, onde foi convidado também pelos vereadores. E quais as ações, então, resumidamente, é claro, o senhor não tem como falar tudo, resumidamente as ações que foram, então, que vão ser colocadas em prática? A Polícia Militar tem várias diretrizes sobre atuação nas escolas. Então, nós vamos pegar essas diretrizes, vamos colocá-las em prática. A gente já faz esse serviço aqui em Piuí, a gente já presta esse portfólio para todas as escolas, só que agora nós estamos intensificando. Na data de hoje nós lançamos uma operação em todas as escolas, porque haveria denúncias de possíveis ataques. Então, para tranquilizar, para aumentar a sensação de segurança, nós empregamos todo o nosso efetivo nessa data em todas as escolas aqui do município de Piuí. E continuará, então, essas ações continuarão ao longo dos dias? Isso, essas ações continuarão. Nós estamos elaborando planos de ação para atuação, protocolos de segurança em todas as escolas do município. Como câmara de segurança e portões fechados? Isso, nós estamos fazendo um estudo caso a caso, porque cada estrutura física de cada escola é diferente. Então, às vezes a gente tem já escolas que estão com a segurança mais avantajada, já está com o mais adiantado. E temos escolas que não temos o nível de segurança onde a gente quer chegar. Então, a gente vai tratar isso caso a caso, criar planos de ação, fazer sugestão para os diretores, estar fazendo aquelas modificações, e estaremos trabalhando junto com eles para chegar a um ponto comum, onde, como se diz, nós poderemos garantir ainda mais, a gente já garante, mas garantir ainda mais a segurança de todas as escolas. Sim, e hoje será debatido com os professores também a auto-segurança, a tentativa de eles poderem também, se caso acontecer alguma coisa, eles poderem se defender e defender também as crianças. Isso, nos protocolos de segurança que a gente sugere, a gente também cria ações, quem são os atores ali que vão praticar aquelas ações, para maximizar a segurança. Então, nós vamos fazer essas sugestões para os professores, para os diretores, e para que esses professores também repassem aos pais dos alunos ali, porque uma das medidas mais importantes que a gente tem, ela parte de dentro de casa mesmo, que os pais dos alunos têm que monitorar os alunos, têm que monitorar as redes sociais, verificar a mochila dos alunos, e ter essa preocupação ali no dia a dia com o aluno. Não basta simplesmente entregar e falar que é o poder público que tem que tomar todas as providências, porque não é. E essa situação nós estamos passando, repassando aos diretores, aos professores, para que façam essa conscientização junto aos pais.